Fala pessoal do canal do YouTube, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês esse guarda-roupa Marbella, muito bacana, já comecei esse vídeo aqui já com ele aberto pra que vocês possam ver aí no vídeo como é o espaço interno dele, eu vou tá mostrando aqui tudo no detalhe vou começar aqui pelo cabideiro, tá? O cabideiro aqui dele, ele é de madeira, certo? e é removível, certo? Com essas estruturas aqui, ó, de plástico, porém um plástico muito resistente, conforme vocês podem ver lembrando que seus puxadores são de plástico, certo? Porém também é um plástico bastante resistente bem bacana esse puxador que dá um toque sofisticado e moderno nessa peça na parte central a gente já observa também o outro cabideiro, certo? com essa estrutura aqui em plástico e lembrando, também é removível, tá? e aqui a gente já vê uma outra gaveta com espaço interno bem interessante pra você tá organizando suas coisas e aqui no final a gente observa essa outra portinha com aquele espaço interno onde você pode tá guardando sapatos, tênis, etc, deixando seu guarda-roupa cada vez mais organizado tá ok? Olha como é fácil de fechar, tá? e não menos importante essa última parte aqui do guarda-roupa a gente já observa também outro cabideiro removível, certo? eu gosto de tá tirando pra que vocês possam ver, né? tudo no detalhe aqui no vídeo, tá? e aqui a gente já observa também outra estrutura aqui de plástico, tá? e os seus puxadores também de plástico porém, conforme eu já falei, é um plástico bastante resistente e aí, gostaram desse guarda-roupa? Curtiu? esse é o guarda-roupa mais bela se ficou alguma dúvida em relação a esse guarda-roupa eu peço pra que vocês sempre tenham contato com a nossa equipe do WhatsApp tamo junto e até o próximo vídeo tchau